Oito horas, seis minutos. A Escola Técnica Federal da Paraíba promove hoje o seminário Portas Abertas. O objetivo é oferecer aos ex-alunos a oportunidade de montar o seu próprio negócio. A abertura do seminário é logo mais às oito horas no auditório da escola, quando será explicado o projeto de incubadoras de empresas. O diretor da escola, professor Almiro de Sá Ferreira, está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, professor. Bom dia. Como vai funcionar o projeto Incubatec? O projeto de realização de incubadoras na escola parte e está em consonância com o nosso plano estratégico, que prevê mais uma alternativa para inserção dos nossos ex-alunos, dos nossos egressos, no mercado de trabalho. Nós temos um trabalho já tradicionalmente feito pela CIE, que é a Coordenação de Integração de Escola-Empresa, que procura estágios e orienta os alunos, supervisiona esses estágios nas empresas e também caminha para emprego. Daí a necessidade, então, de se buscar parcerias com as empresas, com instituições, não é? É, esse projeto de incubação, ele não pode ser feito isoladamente pela instituição. É preciso que haja um projeto que envolva a questão do financiamento, a questão da orientação, assessoramento. É tanto que nós estamos contando com o apoio do SEBRAE, que vai orientar e tem todo o know-how, toda a experiência, que já é histórica nessa questão de formação de pequenas empresas. E também teremos a participação do governo do Estado, com o apoio do governador José Targino Maranhão, que é um entusiasta da ideia e que estará nos apoiando através da CINEP, através da Secretaria de Indústria e Comércio, através da Secretaria de Trabalho e Serviço Social, do CINE, para que os alunos tenham também o apoio financeiro. O PROGÉ existe com esse propósito. A Caixa Econômica vai ser o principal órgão financiador também, através do Codefat, do Credefat, que é uma instituição criada pela Caixa, uma linha de financiamento para os pequenos negócios. Professor, quantos alunos ou ex-alunos a escola espera beneficiar com esse projeto? Ou não há número limitado ainda? É, nós estamos iniciando com um projeto piloto. É uma experiência complexa, não há como prometer a todos um negócio. Nós vamos iniciar preparando, capacitando, inicialmente, 90 pessoas. Desses 90, nós veremos os projetos mais consistentes, mais bem elaborados. Veremos a possibilidade de financiamento através da Caixa Econômica, do PROGÉ, de outros bancos, da Secretaria de Trabalho e Serviço Social. E aí, sim, nós poderemos definir o número inicial para esse programa. Mas, à medida que o programa for se desenvolvendo ao longo dos anos, nós esperamos atender um número significativo, porque é apenas uma linha, mais uma alternativa. Não é a solução para todos os problemas de inserção no mercado de trabalho. Esse seminário, que começa hoje no auditório da Escola Técnica, às 8 horas da manhã, ele vai dar todos esses detalhes de como montar, de como se capacitar, inclusive, para o curso. Não é? Qual é a programação? Nós estaremos iniciando a partir das 8 horas. Inclusive, lançamos o convite aqui no ar para os alunos que não conseguiram ser localizados pelos correios, porque nós enviamos correspondência para os ex-alunos, mas alguns se mudaram. Então, nós pedimos, até que, se for possível, se desloquem para a escola, a partir das 8 horas, que nós estaremos lá dando todas as instruções necessárias para montar a montagem de um pequeno negócio. Nós teremos a participação do professor Luiz Afonso Bermudes, que é o presidente da Amprotec Nacional, que é a instituição que reúne esses projetos de incubadoras no país, com amplo sucesso. Teremos a participação da Fundação Parque Tecnológico de Campina Grande, que tem uma experiência extraordinária na área de incubação de empresas de base tecnológica para a informática, para a parte elétrica e eletrônica. Teremos a experiência do ITEP de Pernambuco, que também desenvolveu um projeto belíssimo nessa área, muito bem estruturado, muito bem elaborado. E teremos também a orientação necessária sobre todo o desenrolar da programação ao longo desse ano para as primeiras experiências da Escola Técnica, juntamente com o SEBRAE e com o IEL, a Federação das Indústrias. Teremos a participação da Universidade Federal da Paraíba, quer dizer, são cerca de 13 representantes de instituições e organismos que estarão conosco, trabalhando com esse propósito de iniciar essa experiência, que é pioneira e inovadora em relação às escolas técnicas federais do país, todo o Brasil, e também aqui em João Pessoa é uma experiência pioneira. Professor, uma notícia muito importante, uma novidade, inclusive, talvez para alguns, é o processo de transformação da Escola Técnica em CEFET, inclusive com a introdução do curso tecnológico de Ciência de Computação. Seria um curso a nível de terceiro grau. Como é que está esse processo, inclusive, com a capacitação dos professores? É, ultimamente o processo tem avançado muito. Com a mudança do governo, de Itamar para Fernando Henrique Cardoso, houve uma certa parada, um reestudo dessa questão da CEFETização. Agora nós temos notícia que a coisa está bem adiantada. Nós, inclusive, da escola já demos um passo à frente, quando encaminhamos ao Ministério da Educação, o primeiro projeto, que é o curso tecnológico em Ciências da Computação. E temos notícia de que esse processo está já para ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Depende ainda de alguns acertos finais. Mas estamos acreditando que esse projeto será aprovado. E aí, tendo o primeiro curso, a escola já tendo aprovado o primeiro curso, nós encaminharemos projetos para a área de tecnologia ambiental, a área de construção civil e a área de eletromecânica, na parte, talvez, de automação industrial. E assim, então, a escola estará dando um passo à frente, preparando mão de obra também na área de terceiro grau. E, quem sabe, mais adiante, até em pós-graduação. Professor Almiro de Sá Ferreira, muito obrigada por sua participação aqui no Bom Dia Paraíba. Nós é que agradecemos a oportunidade.